Ritchie ficou com o lateral. Maludá, pé esquerdo pra devolução com ele. O time do Everton tá bem fechado, mas deixaram o White-Philips solto. Ele colocou pro gol! Gol! Philips! É do Chelsea! McFadden bateu, bola na segunda trave. Hilário falhou e a cubo! Gol! E a cubo! É do Everton! Divert para na frente dele, o Bridge tenta o espaço pra bater pra dentro da área. Bola vai chegando no Ballack. Ele encontra o Yogo, o Ballack levanta e o White-Philips toca pro gol! Gol! White-Philips de novo! É do Chelsea!